Salve salve bom dia bom dia Continuando a nossa rotina aqui Essa aqui é a terceira parte do vídeo, quer dizer o terceiro vídeo Estamos chegando em Santos Atrasado pra caralho Queria agradecer ai todo mundo Bom dia bom dia Um pouquinho pra direita tiozão Deixa o cara da moto passar né vai Querendo agradecer ai a audiência de vocês Obrigado, obrigado ai pelos inscritos Pela molecada que me da uma força ai Corre comigo Aos que não gostam nada a dizer, nada a declarar Tô tentando fazer alguma coisa que Tá me fazendo bem Parou tudo Ave Maria Então é isso ai, tô tentando fazer uma coisa que tá me fazendo bem Vai Vai Não vai espremer o cara da moto né tiozão Olha lá Todo mundo saindo pra esquerda O que tá acontecendo Obrigado, obrigado Quero ver Quero ver andar aqui nesse corredor ai os bonitão É, os pau no cu do caralho Quero ver Quero ver vim andar aqui caralho Tá sentado ai na cadeirinha falando com os outros não é mole Vem aqui ó Vem aqui ó Se eu prego Obrigado Olha lá, cê viu? Já tava esperando ele Você acha que não? Olha lá Esse aqui é o trânsito do Porto de Santos, entendeu? Os caminhões vão tudo entrar pra esquerda aqui ó E aí faz esse tumulto do caralho aqui ó Salve salve caminhoneiro é nóis Salve salve bachada Salve salve bachada Bom dia, bom dia Coisa linda Calma ai tiozão Santos, Santos, Santos Então aquele dia que aconteceu foi aqui ó A viatura vinha vindo, pau eu fui atrás da viatura Aí eu vou mostrar exatamente onde que foi que aconteceu A parada fatal Então foi o seguinte, eu passei pela viatura ali atrás Pum, vinha aqui, aqui tava tudo parado Aí os caras, pum, vieram de sirene aberta, até assustei Pensei que os caras estavam vindo atrás de mim Aí, pum, abri pra direita Os caras passaram lotado Aí, pum, como tava tudo parado Os caras estavam abrindo o corredor, eu tô atrás da viatura No camburão E aí, tinha um preso E os caras no camburão O cara fazendo positivo, positivo pra mim Eu fiz positivo pra ele também Fazer o que? O cara tava preso, né, meu? Não tô sabendo que... pode ser até um inocente, vai saber Mas, é aquilo lá, né? Até que se prove o contrário O cara tava ali preso E aí, o que acontece? A hora que eu fiz positivo, positivo Tinha uma viatura da escolta atrás, mano Os caras ficaram mordidos Aí, vieram nessa patifaria aí Dizendo que eu tava tentando resgatar os presos Que papapá, que pupupu Aí, aconteceu aquilo lá Revistaram, não tinha droga, não tinha arma A moto tá no meu nome Quitada Quitada também no meu caso, mas tá no meu nome Não tem nenhum vestígio, indício de adulteração de chassi TREINAMENTO DA VEIRA Tão voltando ao assunto Quer dizer, eu me senti... Tirado porque, porra, meu O cara não precisava me levar pra delegacia Na minha humilde opinião, né? Já que não constou nada, porra Aí ele alegou isso Que não, aqui... É... Nós íamos pra delegacia pra averiguar até o que eu tinha na câmera Eu falei, tá bom Aí o senhor vai ver Parece que foram as minhas palavras Olha que eu cheguei perto da viatura Que eu tava trocando uma ideia com vocês Falando, pô, molecada, olha lá Infelizmente tem uns caras presos ali A gente tem que... Tem que ver isso aí também na nossa vida A gente faz certas coisas de vez em quando Que dá cadeia, você tá entendendo? Então tem que pensar muito bem Antes de fazer qualquer coisa Seja ela errada ou seja ela certa Que as vezes coisas certas também Você se fode, entendeu? Então... A gente tem que agir com a razão Não com o coração Então, aí nós fizemos esse percurso todo aqui, ó Atrás da viatura, de boa Aí foi aqui que os caras começaram a... Puta, outra viatura aqui, não acredito Os caras não podem nem me ver que vai querer parar, né? Mas isso aí é civil Hum... Muito bem Ó, tô sentindo o perfume dela Hum... Tá perfumada Vixe, caindo a agulha do ônibus é foda Esses ônibus aí tem toalete, tá ligado? Aí! Aí é que foi o desfecho final Os caras me enquadraram aqui, ó Bem aqui, ó Tá tudo gravado lá, mas não vou colocar, né? Aí ficamos aqui mais de 20 minutos, maior debate Mó patifaria do caralho E piriri, porra Porra, o cara se invocou e falou É, tá bom, me algemou E me colocou atrás da porra do camburão, mano Filho da puta Ah, Suzucão Bom dia Bonita moto É Entra lá no YouTube, ó KLE 621 KLE 621 Rolete branca Viu o Suzucão do cara? 1100? Nem sei que modelo que é Aí então, os caras... Aí o PM veio dirigindo o ronetão Deve ter vindo e tirado a maior onda Ainda bem que eu nem vi o cara dirigir a mola Aí vim aqui, ó Me trouxeram aqui pro palácio da polícia Aí, pum Troquei a ideia com o delegado O delegado falou, porra, velho Não pode filmar, né? Atrás do camburão, pô Então, me desculpa, doutor Não foi essa a minha intenção O senhor entendeu? De prejudicar ninguém, né? E o senhor veja bem Naquela mobilização lá que os caras fizeram Chegou tipo umas 5, 6 viaturas ali pra apoiar Quer dizer, pô, tiraram as viaturas de ocorrência Que provavelmente deveriam estar acontecendo Pra ir lá me averiguar, né? Ah, dá licença Salve, salve, Tim! É aqui, ó! Retifica do meu truta Quem quiser pode vir aí que é gente boa Martim Bugutim É, ele mexe com o motinho antigo também Ele restaura aquelas noventinhas É, meio artista Ai, caralho! Salve, embaixada! Salve, embaixada! Calor, hein, rapaziada? 9h13 Quer dizer, 10h13 10h15 tinha que estar lá na concessionária Mas estamos chegando já Chegar 10 minutinhos atrasado tá bom Tá no limite, né? Tomara! É isso aí, rapaziada! Obrigado, obrigado! Fiquem com Deus! Um bom dia pra todo mundo! E vamos colocar esses videozinhos lá Tentar colocar na sequência, né? Porque tá foda, né? A internet lá tá lentona Não sei o que aconteceu Entendeu? É o seguinte, a internet lá é de 32GB Fibra óptica Policinha, policinha É, o cara dá valente branca Fazer o que? Ôê, buzina do caralho! O que será que acontece com essa poça buzina, hein, bai? Cacete, mano! Falou, rapaziada! Vamos que vamos! Mais um dia Tá começando ainda É, 10h15 da manhã Falou, falou!